Se vocês puderem trazer fotos para nós colocarmos na sala de aula num mural, seria bem bacana, por quê? Vamos colocar a pesquisa feita por vocês junto com a fotografia trazida, tá ok? Vai ficar bem bacana a nossa pesquisa. E por último, a tarefa. Deixa eu abrir aqui na página, vamos abaixando aqui. Página 152, a tarefa. Exercício 2, 3 e 4. Pergunte para uma pessoa que tem idade entre 50 e 60 anos. Podemos então ligar para essa pessoa e pesquisar, né? Perguntar, olha, em qual escolha estudava quando tinha sua idade? Olha a outra perguntinha. Quais eram os materiais escolares básicos que utilizava, ou seja, que materiais usava todo dia? Quais materiais? Converse com a pessoa mais idosa que conheça e pergunte, olha as perguntinhas. Em que escola você estudou quando criança? Então, tudo isso, vocês podem ligar para a pessoa para perguntar. E a questão 4, olha, você e seus colegas de sala pesquisaram o passado de sua escola. Com base no trabalho que desenvolveu com eles e nos documentos utilizados, responda novamente ao item 1 da seção trocar ideias da página 147. Então, voltando na página 147, nós tínhamos respondido umas perguntinhas em trocar ideias dentro da sala de aula mesmo. Como é possível saber o que aconteceu no tempo transcorrido entre a fundação da escola e nos dias de hoje? Ou seja, como podemos saber a história da escola? Respondemos algumas perguntinhas. Vocês vão conferir se essas perguntas estão corretas ou não, tudo bem? E aí a PRO corrige, ok? Então, até o próximo encontro. Um beijo a todos.